LALALALA 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 Alguma alquimista social encasada com um cara mesmo que eu disseram LALALALA NOS null .... ... ... ... ... ... ... Exatamente o que parecem! Seguem nessa porra! oiç 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 son ande oiç 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 O que é que é melhor? A gente está indo para a sessão. A gente tem que se cuidar do topo. É uma chance de lidar com a super brava. Eu estou morto, o jogador. Bom dia. 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 Ah, phew, phew. A place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again. Who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries. I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire. Ex-cops military. I don't know. But they can handle weapons. What's going on now? The guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Por favor! Por favor! Jesus. They've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and 3 million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up alright. Come on. We're gonna get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. We need money. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. They justилась. What are we ago? Just okay, Alright Rocky's gonna lose. He's bored, so the money didperson. He's gonna get my team! He's gonna die! We're in charge of the weapons. He's going to try you! O que é isso? O que é isso? Alırım aklını, alırım O que é isso? 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 Ação! Ação! O que é isso? Ação! Işıklar gibi ortada buluştuk O que é isso? 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 Fantastik! Uma boa noite de trabalho! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Beleza Ação! É isso? Desistência se tornou menos sobre as coisas que fazem as vidas de pessoas e mais sobre as ruas que perder essas coisas levam por trás. Mas eu não estava fazendo um trabalho muito bom. Ei, com as mulheres! Eu preciso chegar aqui, bebê! Put a música! Wee! Esses pricks tinham me enganado por dias. Eles eram típicos de Jersey, riqueiros. O reino de reino, eu acho que o nome era Tony. O pai era uma pessoa bem conhecida. Hã, a arma, o ato, a raça, a racqueteiro, o Pilar of the Nui Jersey community. Cora, a rap, a rap, a rap, a rap! Vamos, vamos! O donde vocês estão? Esse filho com uma alegre de humor para Nui Jersey. Hã, fã, fã, fã. Siga, fã! Eu acho que eu disse que você tinha que sair daqui, velho. Sim, vamos! Eu acho que você não sabe o que eu disse. Yes, vai! Eu só concordo com tudo o que você diz. Muito engraçado, homem. Muito engraçado, homem. Muito engraçado. Muito engraçado, homem. Isso é engraçado. É, tem que ser usado com o copo. Você vai no TV. Você vai falar alguma coisa sobre como você chegou a sua esposa ou alguma coisa. Sim, onde está a garota? Ou como você chegou a ser envolvido com os cães. Eu tenho essa cidade, amigo. É uma boa palavra. Você praticou isso em frente de uma esposa em sua roupa? O seu pai owns essa cidade. O meu pai, bem conhecido com droga e morta. Você não é só um cão. Você desrespeitou minha família. Você não tem o direito direito. Ei, não pegue isso de esse cão, Tony. Eu não pegue nada de ele. Deus já tem o direito de ele. Mas eu vou começar. Qualquer vez. Dizem que você é desculpa. Você que você é desculpa, você que você é desculpa. Dizem que você é desculpa. Não se preocupe com você. Olha de me. Não te abriga. Você tem a me. Você diz que você está desculpa. Você está desculpa. Você é desculpa. Você tem um cão de fabricante. Deixe-se desculpa, você��. Não é desculpa. Eu vou vou te ver para todo esse colaporte. Fua aqui, senhor. Fua aqui. Fua aqui, professor. Fua aqui. Fua aqui, Vamos lá. Não me preocupa. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Estou aqui. Estou aqui. Você não sabe quem você é? Sim, não importa. Max F*** Pain. Como você está fazendo? Max F*** Pain. Estou muito bem. Eu sou muito bem. Passos. Rau Passos. Vamos lá. Você não lembra? Isso vai muito tempo, amigo. Rau Passos. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei por que eu fiz isso. Porque nunca gostei de ver as crianças se derrubar. Mas, desde aquele momento, eu estava morto nessa cidade. Eu estou indo. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu não estou morto. Eu não tenho desculpa. Eu estou morto. Eu armou. Eu não estou morto. Música Música Música